Música Cumprimento o amigo ouvinte do programa Movimento Pentecostal com a paz do Senhor e aqui estamos de volta com o quadro Conhecendo as Escrituras e hoje queremos encerrar o tópico sobre o batismo no Espírito Santo falando de um tema também muito importante sobre a natureza das línguas que nós chamamos de línguas estranhas porque língua estranha não é sinônimo de língua estrangeira e ali o que aconteceu no dia de Pentecostes foi um milagre duplo o milagre de todos falarem em línguas e o milagre de todos compreenderem o que eles estavam falando então isso só mostra que não se trata de merda língua estrangeira é uma língua de caráter espiritual porque diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse então era uma língua de caráter espiritual mas isso não significa que o Espírito Santo não use também línguas estrangeiras nós temos muitas experiências de pessoas que falaram em línguas estrangeiras e nunca têm estudado essa língua isso acontece também línguas modernas, línguas clássicas, línguas bíblicas muitos testemunhos então às vezes Deus usa uma pessoa para transmitir uma mensagem para provar que é o poder de Deus isso acontece também agora nós temos na Bíblia as línguas estranhas essas do dia de Pentecostes mas temos também as línguas como um dos dons espirituais então a natureza dessas línguas é a mesma a diferença está na função dessas línguas porque as línguas as variedades de línguas como o dom do Espírito Santo como um dos dons espirituais ela tem uma função mais coletiva para a edificação da igreja agora a língua do dia de Pentecostes a língua estranha do batismo no Espírito Santo é um dos sinais visíveis, físicos de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo então a natureza é espiritual ela vem de Deus mas que Deus pode usar também uma língua estrangeira para transmitir uma mensagem específica num momento específico portanto, meus queridos irmãos e amigos hoje estamos encerrando essa série de rápidas reflexões sobre o batismo no Espírito Santo que Deus te abençoe e até a próxima semana se Deus quiser